Música Pessoal, já peço a vocês que deixem o dedo no like Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o primeiro sininho de notificação E se você já é inscrito, já faz parte dessa família aqui Já aperta o dedo no like e ajuda Amiguinha aqui Gente, eu tenho uma dica pra vocês, gente, muito boa É sobre pra quem usa chapinha Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês Não cai nessa onda de fazer chapinha com o cabelo molhado Não dá certo, isso quebra o cabelo, denifica, estraga A dica de hoje é pra quem usa chapinha como eu uso Gente, não cai nessa onda de fazer chapinha com o cabelo úmido, não Você vai acabar com o seu cabelo Gente, eu no meu cabelo não faço Tem gente que eu conheço que faz chapinha com o cabelo úmido Isso acaba com o cabelo Isso estraga o cabelo, gente O cabelo começa a quebrar, quebrar, quebrar E ficar seco, e ficar uma coisa terrível Vocês não sabem como o cabelo estraga com chapinha Você fazer chapinha com o cabelo úmido Não faça isso Não faça Porque senão você vai acabar com o seu cabelo Vai quebrar o seu cabelo Primeira dica que eu tenho pra você Use o protetor térmico Tem muita gente que eu conheço também Que faz chapinha, não usa protetor térmico Gente, isso é de lei Tem que usar protetor térmico pra proteger o seu cabelo Gente, a temperatura da chapinha, ela é muito alta Se você já passa ela Ela já dá uma ressecada no cabelo Na ponta do cabelo Imagina sem proteção térmica O seu cabelo vai O que que vai acontecer? Se você não passar protetor térmico Não fazer sempre chapinha sem passar protetor térmico Seu cabelo vai quebrar Seu cabelo vai cair Seu cabelo vai começar a ficar danificado as pontas Ressecar Vai ter um ressecamento terrível No seu cabelo Então, gente Use o protetor térmico Que é muito importante Segunda dica Faça um cronograma capilar Faça hidratação no seu cabelo Toda semana Entendeu? Com qualquer creme da sua preferência Faça hidratação Vai deixar seu cabelo hidratado Usa touca de alumínio Se você não tiver touca de alumínio em casa Aquela touquinha de alumínio bolinho Faz hidratação Pega sacola mesmo Sacola do supermercado Faz um coque Pendura com um negocinho desse aqui Faz um coquezinho Bota com essa colinha de plástico Pra aquecer Fica quentinho Fica 40 minutos Com creme da sua preferência E deixa no seu cabelo Pra a hidratação se potencializar Use, faça um cronograma De semana Eu vou fazer uma hidratação Toda semana Pelo menos no meio da semana No final de semana Todo final de semana No seu cabelo Faça um cronograma capilar Um cronograma assim Ah, o meu cabelo tá precisando de hidratação Faça hidratação Ah, o meu cabelo tá precisando de uma reconstrução Vou fazer reconstrução Ah, o meu cabelo tá precisando de... Como é que... É... Uma nutrição Vou fazer uma nutrição Você faz um cronograma assim Ah, ele tá precisando Pra... Pra... Pra ressecamento Faz um cronograma Pra cabelo ressecado Ou pra cabelo quebradiço Faz um cronograma assim, gente Que o seu cabelo vai ficar lindo e maravilhoso Gente E também Não use chapinha, sabe? Como eu te falei no primeiro vídeo Com o cabelo úmido, gente Senão você vai acabar com o seu cabelo E a outra dica também Não passe muitas vezes na mesma mecha Tipo assim Você ficar passando muito na mesma mecha E ficar, tipo assim Parar a chapinha Vai descendo Ficou de conta que isso aqui é chapinha Vai passando assim E vai descendo Vai passando Pega no fio assim E vai descendo Eu vou mostrar pra vocês aqui Tem muita gente que eu conheço Que pega a chapinha E faz assim, ó Segura a chapinha assim E fica assim Gente, não faz isso, não A chapinha você vai deslizando Pega uma mecha Pega uma mechuzinha assim Da sua preferência E vai Passando Assim Gente, ela não tá ligada, tá? Ela tá desligada Eu só tô mostrando pra vocês Vocês passam assim, ó Deslizando no cabelo, ó Deslizando Deslizando Não faça assim, não Fica parado com ela Assim, não Você vai quebrar seu cabelo Vai nirificar E ele E sabe o que que acontece? Se você deixar ele parado Assim Já que o seu cabelo Gosta de presença Se o seu cabelo For da minha cor preta Será que vai acontecer Se o seu cabelo Vai começar a ficar castanho Castanho queimado Porque Antes eu fazia muito isso De deixar o cabelo assim Aí aquela parte vai ficando clara, castanhada Com o castanho queimado Entendeu? Não faça isso Desliza a chapinha Nunca deixa ela parada assim Você vai acabar com o seu cabelo Tô falando de experiência própria Minha experiência é a prova com isso E a última dica Evite o máximo usar chapinha diariamente Tipo assim, todo dia Não use chapinha todo dia Porque senão você vai acabar com o seu cabelo Entendeu? Não use Tipo assim Segunda, terça, quarta, quinta Tem gente, gente Que eu conheço Que faz chapinha todos os dias Não pode O cabelo não aguenta chapinha todo dia O cabelo não aguenta Entendeu? Faz assim Você lava o cabelo um dia Assim, um dia não Mas todo dia não O cabelo não aguenta O cabelo não aguenta Chapinha todo dia Não aguenta Então, gente Essa é a dica Espero que vocês gostem Já deixa o dedo no like Compartilha com as suas amigas Com seus colegas Com todo mundo Uma dica aqui de coração Que é por experiência pronta Que eu já fiz muito E eu tô passando pra você Pra você não fazer Essas mesmas borradas Que eu já fiz também Entendeu? Então, tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau